Música 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 Tchau, tchau E sempre rola aquela interação lá no nosso WhatsApp Eu sempre faço WhatsApp depois, mas farei isso agora Anota aí, 3599795825 é o WhatsApp de interação Já manda seu nome pra gente que eu vou mandar abraço Mas já já eu lanço aquela dinâmica, aquela dinâmica de participações pra você participar É claro, né? Conta aí pra gente também como é que foi o seu fim de... Como é que foi sua sexta-noite, seu sabadão, seu domingaço Deu tudo ok? Tá tudo bem? Você chegou 100% nessa segunda? Você se sinta ótimo, pô Essa é essa Você deve chegar bem Mas enfim, ó Antes da gente contar aí o que vai rolar no programa Quero explicar que estamos em vários lugares No rádio é no 90,3 Na sintonia da Band FM Nas ondas sonoras da Band Com transmissão para o sul de Minas e também para o leste paulista Mais de um milhão e meio de pessoas Mais de 50 municípios são conectados diariamente Curtindo toda a nossa programação Que começa lá cedinho E vai até a madrugada É coisa legal pra você curtir Imagens no canal da TV Plan Canal 47 Pra quem tem sinal UHF Canal 51.1 Pra quem tem sinal HD Essas imagens também estão rolando lá no Facebook Pra quem quiser acompanhar pelas lives do Face Você pode curtir pelo seu celular Pelo seu tablet Pelo seu computador Pela sua TV que conecta aí no Facebook Não sei se hoje em dia tem aqueles relógios mais modernos Que conectam no Face também Enfim, várias formas Facebook.com.br TV Plan Web E facebook.com.br Band FM Pocos Na live você pode curtir, comentar E compartilhar pra geral Tem site também BandFM Pocos.com.br E tem muitos aplicativos de rádio Ou transmissão de rádio Você pode baixar e escutar o É de Marais Convido você a seguir a gente também no Instagram Arroba BandFM Pocos É o nosso Insta É a nossa página E tem o meu também Arroba Fala o Gal Dá aquela moral para o apresentador E dentre os conteúdos falados do nosso programa Tem datas comemorativas Signos Tem previsão do tempo Notícias dos famosos Com muitos acontecimentos De tudo que rolou aí pelo final de semana Tem lançamento musical Vamos falar de Big Brother Brasil E tem também os destaques esportivos O que rolou aí pela nossa região No mundo dos esportes Sobre a playlist Pois é A gente sabe que toda segunda-feira é dia de sofrer nesse programa Ou seja, hoje tem muita sofrência Tem muita música apaixonada As pessoas iniciaram ciclos afetivos neste final de semana Encerraram ciclos afetivos também Saiu, bebeu, curtiu como se não houvesse amanhã Mas o amanhã é hoje, segunda hora Tem muita gente sofrendo Por isso, nós dedicamos a nossa segunda Para essa playlist de sofrência Por isso, você pode pedir sua música também Bora começar? Sem mais elusões A gente volta com a previsão do tempo Desta segunda Para quem está na TV Plan Previsão na tela Em Poços, o dia começou nublado E durante todo o dia O tempo segue com possibilidade de chuva A temperatura mínima é de 17 E a máxima é de 27 graus Aqui na cidade, a umidade relativa do ar Está variando entre 63 e 93% Já em Botelhos, a mínima é de 17 E a máxima é de 28 graus Por lá, a umidade relativa do ar Varia entre 60 e 92% Pode chover também em Botelhos Agora, fechando, falando de Andradas Lá, a mínima é de 16 E a máxima também é de 27 graus Na cidade, a umidade relativa do ar Varia entre 65 e 89% Segundo informações que nós vemos mais cedo No Manhã Show Que Laura Tassinari pôde trazer pra gente Parece que chuva aqui em Poços E acredito que na região também Nessa semana Só hoje Nos outros dias Pode ser que em determinados momentos sim Segundo as apurações Dos portais aí de meteorologia São essas informações No nosso começo de semana Mas você sabe que aqui não é demais O bicho pega e o clima é quente E nós estamos no ar Vou passar o WhatsApp novamente agora pra você interagir Até porque vai rolar uma perguntinha Uma enquetezinha 359-997-958-259-997-958-25 Nesse WhatsApp Você pode mandar Boa tarde, você pode mandar Você pode pedir música Você pode mandar fotos pra gente Faça uma foto aí Tá no trabalho Tá em casa com a família Faz uma selfie Reúne todo mundo Tira foto do radinho Que você está escutando a band Tira foto da TV De onde você está assistindo A TV Plan E é nesse WhatsApp Que você pode responder A seguinte pergunta Atenção Vamos falar sobre paixão Já que estamos em clima romântico Da nossa playlist Quem foi O seu primeiro Ou a sua primeira Crush famosa Crush famoso Aquela pessoa famosa Que um dia você já foi apaixonado Eu acho que todo mundo Principalmente na infância Na adolescência Eu olhava, sei lá Um cantor, uma cantora Um apresentador Uma apresentadora Um jornalista Uma jornalista Olhava na televisão E falava Um dia eu quero casar Com essa pessoa Sei lá Se era uma criança De 15 anos A pessoa já tinha Seus 35, 40 anos Mas era o seu crush Era a sua crush E eu quero saber Quem era essa pessoa Ou quem é ainda Talvez É um crush Até dos dias atuais Conta aí No WhatsApp Mais uma vez 999-79-5825 Eu já vou responder Eu não posso citar o nome Que é a minha crush Era uma apresentadora Aqui de Poços de Causa Era muito pequenininha Eu assistia novela Com minha avó Fala Vó, um dia eu vou Namorar essa moça aí Eu era um Um baby Eu era uma criança Mas já contei Já respondi Já fiz a minha parte aqui Agora é com você Que tá do outro lado Da caixinha de som Já já eu volto Se é demais É De volta A perguntinha tá rolando Algumas pessoas já estão Respondendo por aqui Eu quero saber Quem foi o seu primeiro A sua primeira crush Mas tem que ser aquela Pessoa famosa Serra Zilafan O Leonardo O Daniel A gente fez essa enquete Há dois meses atrás Com essas respostas aí Mas bora atualizar né Vai respondendo aí pra gente No nosso WhatsApp Vamos aprender um pouco agora Partiu Datas comemorativas Você que tá em casa Sabe que dia é hoje Não sabe Eu te conto Hoje além de ser segunda-feira É dia do técnico Em meio ambiente Legal Olha esse profissional Atua nas atividades De gestão Conservação E educação ambiental Afim de auxiliar Na sustentabilidade Do planeta Ele também é responsável Pelos processos produtivos Os integradores E domínios De tecnologias E técnicas Que contribuam Para o aprimoramento Da qualidade ambiental Então se você É um técnico Em meio ambiente Colabora Com o nosso Meio ambiente Parabéns Porque hoje É seu dia Tem mais uma Atenção Essa aqui é É data de atenção Pra gente falar Sobre saúde Sobre cuidados Hoje dia treze É dia nacional De luta Contra endometriose Recebemos inclusive Aqui no programa Alguns profissionais Pra falar de endometriose Mas pra quem não sabe A endometriose É uma doença inflamatória Que ataca o tecido Do útero Os ovários A bexiga E até o intestino Os sintomas Que podem surgir Na adolescência São dores Durante relações sexuais No período menstrual Ou no ato De defecar Ou urinar Conhecimento é poder A endometriose É ainda uma doença Em que as mulheres Passam muito tempo Sem diagnóstico Sem diagnóstico Por falta de Visibilidade da doença De algo que chame A atenção das pacientes E das próprias Unidades básicas De saúde Dos setores De ginecologia E não é Uma doença simples A OMS Inclusive Estima que quase Cento e oitenta milhões De mulheres Enfrentam a endometriose No mundo Só no Brasil São sete milhões Uma a cada dez mulheres Em idade reprodutiva E é por isso Que é tão importante Falar sobre a endometriose Em caso de algum sintoma Procurar um diagnóstico O mais rápido Possível Fechou mulher Tem várias campanhas Que rolam ao longo Do mês de março Também Né Dessa luta Contra a endometriose É importante a gente Sempre chamar atenção E falar bastante Viva O dia de luta Contra a endometriose E por aqui Tem mais música Na Vinte e um Voltei Vamos falar dos nossos Patrocinadores Vamos falar da Artipel Março na Artipel É o mês da organização Todo o setor de pastas E material de escritório Com grandes promoções Como Pasta sanfonada A quatro Com doze divisões Daqui E trinta e dois noventa Por apenas vinte e seis e noventa Tem pasta catálogo Daqui com cinquenta Plásticos de vinte e um e noventa Por dezessete e noventa Além de pasta Aba Elástica Por apenas Dois e noventa Pode consultar as condições Das promoções Nas lojas Artipel Na CIS Meia sete quatro E Artipel Na rua Rio de Janeiro Cento e vinte e um Passar que também está liberado Anota aí E chama eles Trinta e cinco nove Oito quatro Meia oito Três oito 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 Nove Oito quatro Meia oito Trinta e oito Oitenta e oito Vou dar um rolê aqui Pelo nosso whatsapp Rapidinho O pessoal já está respondendo Aqui a nossa enquete O Marcos do Bortolan Falou boa tarde Eu vou responder na enquete Era Sandy Ele falou Eu era criança E na adolescência Também foi ela Então está aí Valeu meu querido Um abraço para você Que é o Bliseira Ele disse Sobre a enquete Quando mais jovem A minha crush Era a Mariah Carey Hoje em dia É a Maraíza Da dupla Com a Mayara Inclusive pediu aí Música de Mayara e Maraíza A culpa é nossa Valeu turma Continue respondendo Tem mais alguns outros nomes Super interessantes Que daqui a pouquinho Eu conto tudo aí Para vocês Agora para fechar O nosso primeiro tempo O dia é demais É hora do nosso horóscopo É hora da previsão diária Dicas Dos signos Começando com eles Arias Ariano age com firmeza E serenidade É preciso dar o seu ponto de vista Para as coisas Mas sem se comunicar De maneira rude Tauri no céu Ajuda você a tomar decisões Com presteza Só tome cuidado Para não acabar sendo Radical demais Vai na manha Gêmeos Geminiano é hora De saber dialogar E chegar a um meio termo Nas coisas O céu pede Que você saiba Valorizar as boas Parcerias Câncer Cânceriano mantém o foco É preciso saber O que é prioridade E executar tudo De maneira mais Organizada Leão Leonino use a criatividade Ao seu favor Mas tenha o cuidado De saber transmitir Aos outros O que você realmente quer Seja assertivo Sem parecer insistente Virgem Virginiano Preserve-se É importante Estar mais centrado Na sua intimidade Cuidando mais Dos assuntos De casa E também Da família Libra Libriano aproveite Que o seu carisma Está em alta Para trocar ideias Produtivas É importante Conversar E reciclar Conhecimentos Escorpião 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 Eleja prioridades E cuide Das suas finanças É hora De dar valor Ao que for Realmente Importante Sagitário Sagitariano Use a intuição Mas sem perder A referência Da razão É hora De agir De maneira Inspirada E racional Ao mesmo tempo Capricórnio Capricorniano O céu Ajuda você A cuidar melhor Do seu bem-estar E também Da espiritualidade Mantenha a mente Descansada Essa é a dica Aquário Aquariano Pense no futuro Mas tenha cuidado Com o excesso De sonhos É importante Que você Não perca O senso prático E pra fechar Peixe Luciano Pense no longo prazo É hora De crescer E encarar Os próximos Desafios Então seja Inspirado E sistemático Ao mesmo tempo Ok Dicas Dos astros Concluídas Quem pegou 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 Não Pega mais Seja assim Podemos fechar O nosso primeiro tempo Se é demais Agora são duas e vinte e seis Está chegando mais música Depois intervalo aí Rapidinho Pra gente dar uma descansada Esticar o corpinho Na volta Tem lançamento musical As participações aí Da nossa audiência Notícias do Samoz Tem muita coisa Pra rolar até as três e meia A sua música Quatro tarde de segundona Segundona Ela é demais Que você está curtindo Aqui na Band FM Na TV Planta Vem lives Em site Em aplicativos Em vários lugares Somos multiplataformas Não tem migué Não tem desculpa Alga Eu não consegui escutar Por causa Meu rádio estragou Vai pra você Então Mas a minha TV Tem com a tela Vai então Pra internet Vai pro Facebook Vai pro site Vai pros aplicativos Não adianta vir Amiga não Ok E pra você que está chegando Agora primeiramente Boa tarde Fique sabendo Que está rolando Uma enquete Sobre crushes Da adolescência Eu acho que quando Jovem Na infância Na nossa adolescência A gente sempre tem ali Aquele cantor Aquela cantora Aquelas pessoas Que são famosas Que a gente fala Um dia eu vou Casar com essa pessoa É meu amor Aí antigamente Os posters Você ia Comprava Os posters Da galera Aí E imprimia foto Do jeito que você conseguia Colava na sua parede Hoje em dia Tem isso também Só que tem tudo Na palma da sua mão Você pode seguir A pessoa ali no Instagram E acompanhar A vida dela Inteira E essa é a nossa Pergunta De hoje Eu quero saber Quem foi o seu Primeiro crush Sua primeira crush Aquela pessoa famosa Que um dia você Já foi apaixonado Ou até os dias atuais Conta tudo aí A Flavinha Está com a gente Falou boa tarde Olha eu aqui Ligadinha na Band de novo Beijo pra você Flávia Loura Mandar um beijo especial Pra Lidy também Ela disse Foi um amigo Gambo A tarde querido Ela que pediu aí A música Nosso 4 Da Ana Castela Pediu na semana passada Demorou Mas tocamos Ela inclusive Diz que tinha um amor Pelo Antônio Fagundes Aí Beijo pra você Lidy A Lidy Tem a Lidy E agora tem a Lidy Oi Hugo Hoje estou te vendo Manda beijo Para o meu filho Aniversário dele O Luiz Gustavo Está fazendo 14 anos De idade E ainda está pedindo Aqui um beijo Para a amiga dela Rosa Então um abraço especial Para o Luiz Gustavo Aniversariante do dia E um beijo Para a Rosa Amiga da Leite E um beijo Para a Leite também Que está com a gente Oi boa tarde Hugo Minha paixão da adolescência Era tão cruz O Jorge Tadeu Não o Fábio Júnior Personagem Jorge Tadeu Não me lembro O nome da novela Com certeza A nossa audiência lembra Eles vão mandar aí Para nós Também Ó Até está chegando Mais mensagem aqui O Wesley Boa tarde Eu era apaixonado Na Xuxa Era meu sonho Me envolver com ela Aí meu querido Conta pra gente Quando foi isso aí Marilza Boa tarde Band Boa tarde Eu já fui muito apaixonada No padre Marcelo Rossi Que isso Minha mãe falava Que era pra eu Desapaixonar Porque ele era padre E nunca poderia namorar Mas eu não conseguia Por fim Esqueci Hoje Dou risada Disso tudo Sensacional Mas está tudo bem Hoje em dia Sei que tem as mulheres Apaixonadas aí No de Melo É Fábio de Melo? Acho que é isso Emerson Está com a gente também Participando Já fui muito apaixonado Na Carla Pérez Tinha várias revistas E pôsteres dela No meu quarto Hoje Minha paixão é A Adriane Galiz Bom demais Muito legal As participações Está chegando mais Só respostas curiosas É uma enquete Que eu sempre gosto de fazer Mas Daqui a pouquinho A gente continua Lendo aí As participações Quem não tem WhatsApp Anota aí E participe 999-79-5825 Bora de lançamento musical Todo dia Um sucesso Que chega novo Que chega fresquinho Aqui pra gente Acontece Que a dupla sertaneja Cleiton e Romário Divulgou na última Sexta-feira A sua mais nova produção Que é a música Namorando ou não A canção Ela faz parte Do DVD Que foi gravado No estádio do Mineirão Em Belo Horizonte E conta com a participação Especial do cantor Luan Santana Luan Santana Que inclusive Está fazendo aniversário Hoje 32 anos Inclusive A entrevista A dupla Cleiton e Romário Afirmou Que o lançamento De Namorando ou não É importante pra dupla E destacaram também A presença do Luan Santana Eles disseram Abre aspas O lançamento dessa canção É muito importante pra nós Porque é com a participação Pra lado especial De um cara que nós E todo o meio sertanejo Tem como referência Fecha aspas E tudo que é novidade Você confere com exclusividade Aqui na Band Então bora ouvir Esse lançamento Essa é uma playlist de hoje Que é playlist de sofrência Que sofrência Que letra Que letra Vou falar um pouquinho Da música Pra gente contextualizar Deu pra entender De forma fácil Aquele casal que Acabou de separar Está naquela fase De sofrimento É difícil acreditar Que tudo que o dia Foi belo Foi lindo Se acabou Daí a gente chega No refrão da música Abre aspas Começa com um palavrão Inclusive É foda Saber que a gente É só um ex-casal agora Mas nunca que você vai ser Ex no meu coração Namorando ou não É foda Saber que a gente É só um ex-casal agora Mas vai ser sempre A top aqui No meu colchão Namorando ou não Palavras de Clayton De Romário E do aniversariante Do dia Luan Santana Eu quero saber De você ouvinte De você telespectador Qual a sua nota No nosso lançamento Musical de hoje De zero a dez Tem que ser uma nota sincera Mas enfim O fim do letra Mais melodia Mais as vozes Que contam muito também Não adianta nada A música ser boa Mas se a voz Ali do cantor Não encaixar Não vai ficar legal Juntando todo o conjunto Da obra A minha nota O nosso lançamento Musical de hoje É nota dez E é importante Começar a semana Com uma nota dez Sentindo que teremos Muitos lançamentos bons Aí ao longo dos dias Antes de curtir Mais uma musiquinha Eu tenho um recado Pra você Março é o mês Do consumidor Na De Pascoal Tudo que você precisa Na De Pascoal tem São descontos imperdíveis Em amortecedores Injeção eletrônica E muito mais Além de toda a linha De pneus Goodyear E como saber Se realmente precisa Faça uma revisão De segurança gratuita E conte com técnicos Qualificados Que testam os itens Do seu carro Pra trocar somente O necessário Passa agora mesmo Na Avenida João Pinheiro Quinhentos Ou ligue Trinta e cinco Vinte e um zero sete Quinze zero zero Vinte e um zero sete Quinze zero zero E agende um horário De Pascoal Seu revendedor oficial Goodyear No trânsito Escolha a vida Doze e quarenta e seis E eu tô de volta Aliás Virou Doze e quarenta e sete Agora Três minutinhos Às três da tarde Vamos fofocar Tem muitas fofocas Tem muito assunto Pra gente falar No programa de hoje Infelizmente Começamos com uma notícia Bem triste Uma notícia triste Pra televisão brasileira Acontece que o ator Antônio Pedro Faleceu neste domingo Aos oitenta e dois anos De insuficiência renal E cardíaca Lá no Rio de Janeiro Ele estava em um hospital Da capital Além da grande carreira Como ator Antônio Pedro Foi diretor Roteirista E produtor Ele começou a carreira Na década de sessenta Onde fez cursos E especializações Lá em Paris Na TV Estreou na TV Tupi Em mil novecentos E sessenta e nove Em setenta e dois Fez sua estreia Na TV Globo Na novela O BOF Na emissora Participou de várias novelas Humorísticos Infantis E séries Como Sassaricando Bebê a Bordo Escolinha do Professor Raimundo Caça Talentos Explode Coração Sítio do Picapó Amarelo Adiarista Malhação E até Zorra Do ano de dois mil e quinze Até dois mil e dezessete Também fez carreira no cinema Onde participou de produções Como Gabriela Cravo e Canela Dias Melhores e Virão Dentre várias outras produções O corpo do ator Antônio Pedro Está sendo velado na capela Do crematório e cemitério Da penitência No bairro do Caju Na zona portuária Do Rio de Janeiro Além de familiares Artistas como Marcos Nanini Tonico Pereira Rodrigo França Estepan Nercesian E Helena Fernandes Foram se despedir Do colega de profissão Nesta segunda-feira E fica aqui Os nossos sinceros sentimentos Aos familiares E amigos do Antônio Pedro Uma fera Da televisão Construiu Todo o seu legado E com certeza A inspiração Para muitos outros Que vieram Posteriormente Vamos falar agora Do Alto da Compadecida Comentamos isso Hoje cedo Mas é importante Falar novamente Em noite de Oscar Da 95ª edição Do Academy Awards Lá em Los Angeles O dia mais importante Do cinema mundial O presente vai Para o cinema brasileiro Em seu Instagram O ator e diretor Celton Mello Anunciou o Alto Da Compadecida 2 Aplausos Inclusive o filme Tem data de estreia Nos cinemas Em 2024 Será o retorno Dele e do parceiro Matheus Natergali Ao terreno mágico De Ariano Suassuna A dupla de atores Aclamada no Brasil Estará de volta Depois de 25 anos De um sucesso estrondoso Inclusive Sobre a novidade Que o Celton Mello Diz Abre aspas Fazer o chicó novamente Ao lado de João Grilo É uma emoção gigante Que eu nunca imaginei reviver Nosso time É de craques Faremos o Alto 2 A altura da grandeza Do nosso filme Do peito E celebrando A memória de Ariano Suassuna O Brasil Esperava E merecia este O presente Fecha aspas Palavras aí Do Celton Mello Ele que interpreta O chicó Quem não assistiu Já vai assistir Para conseguir entender A história Do filme 2 Se bem que a gente Não sabe Se vai ser uma nova história Se vai ser uma continuação E até papais E mamães atuais Que tem crianças pequenas Da nova geração Coloque seu filho Para assistir O Alto da Compadecida Que é uma produção Simplesmente maravilhosa Uma das melhores Que nós temos aqui Em âmbito nacional Dá pra aparecer você Não sei se a câmera Tá ligada Mas peraí Deixa eu abrir seu microfone Calma Agora sim Fala oi pra turma aí Oi Quem é você Saudades Ouvintes Tá na Do tempo Eu sei que tá Beatriz Fizom Passando aqui em frente Os nossos estúdios Decidiu falar um Oi Bia Oi Hugo Você sentiu minha falta Tá sentindo né Tá sentindo Sentirei pra sempre A sua falta Ah para com isso Que você sabe Que eu fico emocionada Nesse estúdio Tá deixando uma meia luz Aqui entendeu Um incenso aceso Curtindo aí A minha solidão Mas os ouvintes Não me abandonaram Estão comigo Eu sei Eu sei disso Mas eu só queria Dar um oi mesmo né Porque o trabalho Continua Isso aí Você tá pelas ruas de Poços Estou por aí Como repórter Como repórter Já já Estamos ali A caminho da Prefe Ah tá Qual que é a matéria Que vai hoje Pro Plantão 47 Hoje a gente tá falando De cursos do SimServe Que eles estão oferecendo Tem um lançamento aí De editais Pra galera da cultura E do esporte Então Confira aí no Plantão 47 Mais tarde É isso aí Beijo pra você Bia Um beijo Um beijo Tchau Tchau Bom trabalho pra você Ó vamos De recado aqui Pra nossa audiência Vamos falar da Casa Sertaneja Os melhores produtos Com os melhores preços Você só encontra Na Mega Quinzeno Do Consumidor Casa Sertaneja Eletro É a grande oportunidade Do primeiro semestre De você garantir O que precisa Como Caixa de som Bluetooth JBL Modelo Flip 5 Por 699,90 Em três vezes Sem juros Você pode comprar Nas lojas Pelo WhatsApp Delivery Que é o 3722 2751 Ou pelo site www.casacertaneja.com.br Lá na Sertaneja Eles não perdem Negócio Anitta Com licencinha Tem mais fofocas aqui Pra atualizar A nossa audiência Infelizmente Começa com uma notícia triste Essa notícia Inclusive Ela foi divulgada Há mais ou menos 40 minutos atrás Acontece que o Caniço Baixista da banda Raimundos Morreu a 57 anos de idade Na manhã de hoje Segunda-feira A informação foi confirmada Pelo empresário da banda O Denis Porto Segundo mensagens Publicadas no perfil Do músico no Facebook Ele sofreu uma queda Decorrente De um desmaio E foi encaminhado Pra um hospital Fica aqui novamente Os nossos sinceros sentimentos Aos amigos e familiares Em breve Mais informações Chegam pra vocês Aqui na Band FM Muito triste mesmo Vamos falar de treta judicial Agora Novamente ele aqui No nosso programa Luan Santana Uma das canções Mais famosas De Luan Santana A música Meteor Virou alvo De uma batalha judicial De acordo com informações O cantor Sorocaba Está brigando Pelos direitos Autorais da canção Que já detém Oficialmente 75% destes Compositor Da música O artista Alega que havia Liberado a composição Apenas para o Luan Santana Sendo surpreendido Ao escutar a música Sendo reproduzida Pela banda Rivo 84 No processo O cantor sertanejo Pede o valor De 500 mil reais Da gravadora M Music Brasil E também dos integrantes Do grupo Contudo O processo Já dura Há 13 anos A dupla de Fernando Chegou a ganhar Uma das ações A decisão Foi proferida Pelo juiz Maurício Petraus Que da nona vara Cível De Campo Grande No Mato Grosso do Sul Por fim Na ocasião A banda foi obrigada A acessar as divulgações Da canção Em qualquer meio De comunicação Ou site Mas para o Sorocaba Isso não foi o suficiente Ele quer uma grana Inclusive pede aí 500 mil reais De indenização Para entender né Ele escreveu a música Liberou pro Luan Santana Porém a banda Rivo 84 Foi lá e fez Uma versão deles O que deu esse B.O. Todo aí E para fechar Mais um momento De fofocas Vamos falar agora Do MC Cabelinho Que cantou No aniversário De uma fã Isso mesmo Para entender Em setembro do ano passado A história da jovem Giovana Vidal Que começou a vender Bolo de pote Para contratar um show Do MC Cabelinho Em sua festa De 15 anos Viralizou No Twitter E com mais de 18 mil curtidas O tweet original Com o relato Chegou até o artista Que respondeu Vou ver a minha agenda E realizar isso Pois a noite Do último sábado Dia 11 Em um salão De festas carioca O funkeiro Cumpriu com a sua promessa Ao lado da aniversariante Ele apresentou Alguns dos seus Principais hits E óbvio Que a Giovana Foi as lágrimas Apesar de curta A apresentação Com certeza Vai ficar pra sempre Na memória da Giovana E de outros fãs Do artistas Que estavam presentes Depois do show Na festa O MC Cabelinho Ele cumpriu a agenda Em outros eventos Lembrando que o Cabelinho Vem se destacando Como seu personagem Hugo Na novela Vai na fé Parabéns A atitude do Cabelinho Não são todos Que fazem isso Ah é o mínimo Custava nada Mas não são todos Que fazem São poucos Até porque tem uma Questão de agenda Tem uma questão De querer também Ele que está presente No aniversário Da fã Aniversário de 15 anos E essas são as nossas Fofocas do momento Mas já já tem mais Eu soube dizer Que esse é o programa Mais fofoqueiro Do rádio brasileiro Doze e cinquenta e oito Bora fechar o nosso Segundo bloco Tem música em intervalo Chegando Vai cá Vai, vai, vai Vai, vai O Guto Pá Até as três e meia Estaremos Online com os nossos Assuntos Com a nossa interação E com as nossas Musiquinhas também Lembrando que a playlist De hoje É aquela playlist Apaixonada Hoje só sofrência Está tocando por aqui Viu gente Inclusive Músicas Muito boas O pessoal da audiência Está ajudando também Na nossa seleção Enfim Vamos dar um pulo Essa famosa Vai ser minha Conta aí no WhatsApp Nove 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 sete nove Cinquenta e oito Vinte e cinco E tem algumas participações Aqui ó A Neuza Ela disse Eu era apaixonada No Daniel Queria até ir Pra Brotas Visitar ele Mas era coisa De adolescência Eu Neuza Deve ter ido Vai que Se encontrava né Lucas Teles Boa tarde O Gão Manda um abraço Pra minha esposa Marina Abraço Marina Abraço Lucas E o Lucas Ele disse Paixão nas antigas Não tinha Mas hoje tenho Além da minha esposa Marina Como artista Gosto muito Da Ana Castela Aê Tamo junto Lucas Amélia Tá com a gente também Meu crush Era o Felipe Dilon Foi a paixão De muitas mulheres Dos anos Dois mil Rapaz A musa do verão Cantava a música Musa do verão Olha o Pedrão Aê O Pedrão Falou Boa tarde Hugo Na minha infância Eu era apaixonado Na Mia do Rebelde Espoa E ele disse Hoje sou apaixonado Na Elisa Sanches Elisa Sanches Nunca Ouvi falar Verdade é essa Não me ensino não Tem mais aqui A Paty tá com a gente Boa tarde Hugo O Paty aqui Respondendo a enquete É o paixão famosa Da adolescência Era o Dinho Ouro Preto Beijos Toca Simone Mendes Amnésia do beijo Valeu Pato Beijo pra você Então vem aqui Mas tá por aqui Ana Júlia Boa tarde O meu primeiro crush Foi o Diego Bustamante Da novela Rebelde México Meu irmãozinho Chama Diego Inclusive Por causa dele Valeu Ana Beijo pra você Então vem aqui Mas tá por aqui A Valéria Antes Eu era doido No Sidney Magal Hoje gosto muito Do Felipe Neto Acho ele Um gato Tá aí Pessoas Totalmente Distintas aí Em estilo No que faz Também O Sidney Magal Do Felipe Neto Beijo pra você Valéria Vamos ver mais alguém Cláudio Souza Boa tarde Ilgão Sempre na sintonia Você é muito bom Obrigado Cláudio Eu sempre fui pirado Na Gretin Hoje já não tenho Simpatia por ela Mas foi minha paixão Por muito tempo Tá aí Cláudio Por um período Foi apaixonado Na Gretin Conga La Conga Recadinho Antes de mais uma musiquinha Alô Poços Caldense A melhor rede de franquia Especializada em moda consciente do Brasil Chegou Eu tô falando da burguesinha Brechó Chique Peças de alta qualidade Grandes marcas Com precinhos Que você só encontra lá E que tal vender tudo Que você não usa mais E receber o valor das peças à vista Isso mesmo Nada de consignado Ou enrolação Você desapega de suas peças E já sai com o dinheiro no bolso Faça uma visita Na rua Cis Figueiredo 1485 Centro de Poços Ou entre em contato Pelo WhatsApp 359 8417 22 16 Segue também no Instagram Arroba Burguesinha Brechó Chique Underline Pocos E fique por dentro das novidades Burguesinha Brechó Chique Agora em Poços de Calda Tá chegando mais música por aqui 3 e 12 Vamos seguir com as nossas fofoquinhas Fala um pouco agora de relacionamento Olha o seguinte No último domingo Rafa Kalimann Foi flagrado aos beijos com Nova Fé E essa é a primeira vez Que a atriz é vista com romance Desde o fim do namoro Com José Loureto Que aconteceu em janeiro deste ano Inclusive O ator parece não ter gostado De ver a atriz com outro Pois ele parou de seguir Nas redes sociais Mesmo separados O casal continuava Seguindo um a outro No Instagram Mas após o flagra O Loureto deu um follow Na Rafa Kalimann O flagra da Kalimann aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro A influenciadora foi fotografada Enquanto andava de bicicleta Ao lado do empresário Antônio Bernard Palhares Dono de uma empresa responsável Pelo armazenamento e distribuição De produtos químicos Após a prática de exercícios Os dois pombinhos pararam Para tomar um açaí E foi nesse momento Que foram flagrados Enquanto se beijavam Os paparazzis divulgaram a foto Beijo Inclusive está aparecendo Para quem está na TV Plan Ou nas lives do Facebook O José Loureto viu a foto Não gostou E decidiu de parar Decidiu parar de seguir A Rafa Kalimann Isso acontece Muitas vezes Inclusive Psicólogos recomendam Não fique vendo coisas Nas suas ex Do seu ex Mas quem estava junto com você Isso pode te fazer mal Seguindo aqui A jornalista Cris Dias Usou nas redes sociais Para cobrar do ex-marido O ator Tiago Rodrigues O pagamento da pensão alimentícia Do filho deles A apresentadora disse Que o ator Deveria ter pago o valor No quinto dia útil do mês Mas ainda não o fez Ela disse em trejos Abre aspas A cara de pau Não está no gibi Todo santo mês É saladainha Atrasos Desculpas Tentativas de redução Informal Vitimização Mentiras A data de pagamento É o quinto dia útil E cadê? Ela ainda continuou dizendo Isso porque Estou falando apenas em dinheiro Fora o abandono afetivo A ausência há anos Quero falar sobre isso também Mas já que está super on Nas redes Faça logo o pix Da pensão Daí diante da repercussão Da polêmica O Tiago decidiu se pronunciar Ele criticou a exposição E negou Estar devendo os valores Da pensão Ao filho Ele disse Um dia Com menos de 24 horas De atraso No pagamento da pensão Alimentística Do meu filho E é isso que se pratica Contra mim Um dia Há um mês Mais ou menos Fiz um vídeo Trocando nesse assunto Tocando nesse assunto E fui muito claro Não devo nenhuma pensão Nem um mês Sequer Se estivesse devendo Há semanas Meses Não é o caso Um dia de atraso E é isso que se faz Com uma pessoa Eu não posso achar isso Normal Palavras aí do Tiago Rodrigues Que ainda disse Que vai entrar na justiça Contra a sua ex-esposa A Cris Dias E é mais um caso Que a gente vê aí De casal Óbvio que a gente fala Dos famosos Mas são muitos casos Em off Que envolve aí Pagamento Não pagamento De pensão Um lado diz que está certo O outro diz que está certo também Mais em Tretas Dos casais É demais BM três e dezenove Onze minutinhos Para o fim do nosso Programa Eu já volto falando De churrasco Mas é segunda-feira Não tem problema Meu irmão Churrasco combina Com qualquer dia Da semana De segunda a segunda E deixa eu te contar A Crazy Grill Chegou pra revolucionar Tudo que você já conhece O local É sensacional Tem rodízios De churrasco Com aquela picanha suculenta E mais de vinte cortes De carne selecionadas Além de um mega self-service Com variedade de saladas Entradas e queijos Tem claro Cervejas variadas Chope gelado Tem brinquedo Uma biblioteca Para as crianças Para as crianças Pequenas Para os papais e mamães Levarem seus filhinhos E a Crazy Grill Churrascaria Com churrasco Com churrasco Dinâmica do quarto branco Do outro Do outro do qual Levou a melhor E escapou da Berlinda Por isso Pois é Você vai concorrer Mas eu já antecipo Primeiro curta a publicação Depois marque dois amigos Nos comentários E por último Siga as páginas Além de seguir a página Da Band aqui de Poços Você tem que seguir a página Também do evento Arroba Poços Music Festival Feito isso Você estará concorrendo E quarta-feira À tarde A gente tem um resultado Lá mesmo No Instagram Tá valendo dois ingressos A oportunidade que você tem De ir de graça Duas pessoas sairão vencedoras Cada pessoa leva Um ingressinho E pra gente fechar Vamos falar rapidamente De Campeonato Mineiro Por quê? Estamos em fases finais Do Campeonato Mineiro No sábado inclusive Nós tivemos aí dois jogos Pra disputas diferentes Em busca do título Teve Cruzeiro e América Mineiro Semifinal O América venceu pelo placar De dois a zero E na disputa do troféu Inconfidência no sábado Teve Pouso Alegre e Tom Benci Tira também Dois a dois Ontem Nós tivemos Em disputa do título Atlético e Atlético Mineiro Um a zero Pra equipe Do Atlético Sai na frente Nesse mata-mata O Atlético E na disputa Pela permanência Na elite Nós tivemos Pela repescagem Patrocinense E Democrata De Sete Lagoas Dois a zero Pra equipe Do Patrocinense Hoje Oito e meia da noite Tem Campeonato Mineiro Tem Campeonato Mineiro Democrata De Governador Valadares Contra Vila Nova Esse jogo Esse jogo aí Vale pro troféu Inconfidência A outra sem final Lembrando que nesta semana Lá no sabadão Dia dezoito A Valdenci joga Vai enfrentar Às dezoito horas Lá em Sete Lagoas A equipe Do Democrata De Sete Lagoas O Valdenci Precisa Vencer Serão quatro jogos Precisa pelo menos Vencer três Quem sabe Empatar um Podendo até Sei lá Incluir uma derrota Nesses quatro jogos aí Pra permanecer Na elite Do Campeonato Mineiro São destaques Esportivos Que nós temos aí Algão Não vai falar Do Campeonato Paulista Acho melhor não Não quero perder a audiência Dos corinthianos Mas fica aqui O meu sincero Abraço Pra toda a nação Corintiana Que com certeza Tá feliz demais Nessa segunda Amanheceu hoje Falou bom Mais uma semana Começando O melhor dia da minha vida A sua escada Hora de ir embora Muito obrigado Pela audiência Eu volto amanhã Às duas horas da tarde Mas fique na Band Tem muita coisa legal Pra rolar nesta Segundona Fique com o Papai do Céu Tchau É demais Band FM Fique com o Papai do Céu Fique com o Papai do Céu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti